Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer você que é inscrito no canal, meu muito obrigado por fazer parte da nossa família, você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte da nossa família, junte-se a nós, a nossa família que cada dia cresce mais, nossa família é muito unida, é um orando pelo outro, as nossas orações continuam, todas as quarta-feiras é os grupos, mas todo dia nós estamos orando. Então é isso pessoal, bora lá fazer nossa investigação e eu conto com a presença de vocês nos nossos vídeos, todo dia uma hora tem vídeo, se o YouTube não passar para vocês, não notificar vocês, vocês vão lá, já que é aventureira, cliquem lá e vocês entram, assistem nossos vídeos aí, para estar, nosso canal está crescendo e também tem o WhatsApp, quem querer falar comigo, tem aí o nosso WhatsApp, vocês me adicionam lá e eu vou salvar o número de vocês, vou colocar no grupo, para a gente estar conversando, então é isso pessoal, nós viemos aqui fazer uma investigação e vamos lá. E vamos colocar o número na linha de transmissão, né, gente? É, nós vamos colocar todas as pessoas aí que salvarem meu número, aí vocês salvam meu WhatsApp, me adicionam e eu vou colocar vocês na nossa linha de transmissão, que é onde nós fazemos as nossas orações, né, avisamos o dia das nossas reuniões e também nós mandamos os vídeos para vocês, mandamos o link, assim que o vídeo entrar no ar, a gente já manda o link para vocês, para estar recebendo aí em primeira mão, para estar assistindo, curtindo, né, comentando, para estar ajudando o nosso canal naquela crescidão. Nós viemos aqui fazer essa investigação, viemos aqui desse lugar a pedido aqui da dona, da pessoa que é dona aqui dessa escola, que era uma escola de cursos. Entra aí, por favor, deixa eu mostrar. Aqui tinha cursos técnicos, as pessoas que queriam se formar em cursos técnicos, tinha vários, tinha uma turma que ela me falou que era de manhã, outra tarde, outra noite. Então, tinha vários cursos na área da saúde, como radiologia, técnico de enfermagem, e era nesse lugar que os alunos vinham a estudar. E o que que aconteceu, gente? Uma aluna, ela estava me contando que uma aluna que estudava aqui, o namorado dela acabou tirando a vida dela, bem aqui dentro, na hora que ela ia saindo daqui. Desde então, esse lugar nunca mais foi pra frente. Ela disse pra mim que os cursos que ela dava aqui, os professores não dão mais certo com os professores, os alunos não se acertavam mais. Foi até que ela fechou isso aqui, nunca mais ela conseguiu reformar, não conseguiu vender, não conseguiu mais fazer nada nesse lugar. Ela pediu pra gente vir aqui, fazer uma investigação, pra ver o que que tá acontecendo, se o espírito dessa moça tá aqui ainda, porque dizem, esse lugar ficou mal assombrado, como vocês podem ver, o teto tá caindo, foi arrancado, ela disse que ainda não conseguiu reformar, tá tudo caindo. E o sonho dela é vender isso aqui, ela montou outra escola, né, ela tem uma outra escola aqui no município, aqui perto, de cursos técnicos, e ela tem vontade de vender isso aqui, pra investir lá, ou então reformar. E ela não sabe por que que ela não consegue, porque isso aqui tá bem situado, mas mesmo assim, ela colocou com preço bem abaixo do mercado a venda, não consegue vender. Então ela, ela pensa que tem alguma coisa a ver com a morte dessa luna. Eu tô aqui com um K2, então eu vou passar o K2. Hoje eu tô com a lógica meio fraquinha aí, vocês vão me desculpando. É assim mesmo, né, que um dia a gente tá mais cansada. Olha aqui, ó. Aqui é amassado, ó. Tô até o quadro ainda aqui, vou mostrar. Aqui, ó, tem que botar o quadro aqui. Olha aqui, vou botar a esteja, né, assim, tá carinho, tô até perigoso. Eu acho que isso aqui tem que ser derrubado, né, ela tá me perguntando o que que a gente achava sobre a reforma, e eu acho que isso aqui tem que ser derrubado, porque quando um lugar fica muito marcado, o ideal é mesmo que se derrubem, constroem outra, outra, outra obra, né, no lugar. Porque até uma casa, onde acontece uma fatalidade, alguma coisa, o mentor tem recomendado muito as pessoas a reconstruir, a reformar, ou então, se tiver num estado assim, derrubar e construir outro. Porque aquele espírito que ficou ali, aquela coisa negativa, daquele sofrimento, tudo ali naquele lugar, atrapalha, atrapalha pra lugar, atrapalha pra beber. Olha aqui, tem presença aqui em tudo, aqui é outra sala, e daquele lado lá, não sei se dá pra mostrar, é os banheiros. Banheiros ficavam, né, tinha um banheiro que ficava aqui dentro. Aqui são duas salas, tem outra ali do lado também. E tem presença aqui em tudo quanto é lugar que a gente vai, tem presença. Aqui já é um forro diferente, tá melhor, mas aqui tá caindo. Parece até que já teve um princípio de incêndio aqui, vou até perguntar pra ela, né, vovô, será? Parece que aqui já teve fogo nesse fogo. Parece que isso aqui já teve fogo, vou perguntar pra ela depois. Pelo jeito, né, que tá esse fogo. Então vamos fazer nossa investigação, vamos ver se a gente ajuda ela, seu espírito dessa moça daqui, vamos encaminhar a Eva, e de pra ela deixar esse lugar, né, deixar essa proprietária vender isso aqui, seguir a vida dela, né, não atrapalhar os negócios, porque ela acha que é isso. Porque quando tem, às vezes, algum espírito no lugar, também atrapalha a negociação daquele lugar, atrapalha passear alugado, atrapalha vendas. Então a gente vai fazer esse contato, depois a gente vai até fazer uma limpeza aqui, né, vovô, depois do encaminhamento, tudo pra ver se abre os caminhos, né, e ela consiga resolver os negócios dela. Então vamos ligar o Espírito Box e vamos fazer a investigação. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. Você que ainda não se inscreveu no canal, seja bem-vindo, venha fazer parte da nossa família. Com licença, tô aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, tô aqui com todo o meu respeito. O Espírito que tocou no K2 pode se manifestar? Pode se manifestar? Tô mandando. Tá aqui? Sim? Sim. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Sou eu? Adriana, né? Eu, Adriana? Isso. Vai. Isso. Isso. Adriana, você que desencarnou aqui nessa escola? Eu. Sim. Foi eu? Sim. Tá dizendo que foi ela. Você lembra que ano que foi? Sim. 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 Poderia falar pra nós que ano que aconteceu isso? Sim. Dois? Sim. Dois mil e oito. Dois mil e oito, foi isso? É isso, foi isso. Dois mil e oito. Qual que? Sim. O que é que você era aqui nessa escola? Você lembra de alguma coisa? Sim. Pode chegar perto. Pode chegar perto. Pode chegar perto. É isso. Ela era estudante. Você era estudante? Você estudava aqui, Adriana? Estudava na escola, sim. Você lembra que curso você fazia? Não lembra. Radiologia, é isso? Isso. Ela era estudante de radiologia. Curso técnico, é isso? Sim. E o que é que aconteceu contigo, Adriana, aqui? Você lembra? Sim. Meu marido? Você era casada? Sim. 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 Morava com um rapaz que não queria que ela estudasse. Ele não queria que você estudasse? Sim. Ele não queria. Ele não queria que você viesse? É isso que você está falando? Sim. Sim. Ele não queria que ela viesse. Ele tinha ciúme. Ele queria que ela desistisse do curso. Sim. Aí ele seguiu. Ele te seguiu até aqui? Sim. Quando estava entrando? Quando você estava entrando perto da porta, o que aconteceu? Sim. Deu dois tiros. Carina. Você carmeia aqui mesmo, ela disse. Tentaram te acudir? Foi isso? Eu tentava acudir ela. Mas eu já estava morto. Você sentiu muito a dor, a Tatiana. Você sentiu muita dor. Sim. E você ficou aqui, então? Sim. Foi? Foi. Não. A Tatiana foi muito triste o que aconteceu. Você tinha muitos sonhos. Sim. Ia ser uma ótima profissional. Sim. A pena, não é? Sim. E tem homens que pensam que são donos das mulheres, é isso? Sim. Ah, não é? Propriedade? Não. Não está reclamando. Você tinha quantos anos, Adriana? Não. 22 anos, muito jovem ainda. Era. Era. Pouco tempo, ela disse. Estava estudando. Sim. E tinha terminado... Segundo grau. Segundo grau. Foi. Foi. Tinha pouco tempo. E você ficou aqui por quê, Adriana? Sim. Porque ela perdeu, né? Ela está falando que ficou aqui. Porque ela perdeu a vida dela aqui. Culpa desse lugar? A culpa não é desse lugar, Adriana. A culpa não é desse lugar. A culpa é dele. Sim. A culpa não é do lugar. Nossa, fiquei indivinada. Não. Se você tivesse deixado, ele teria tirado sua vida em outro lugar. Talvez não aqui na escola, às vezes em casa, na rua. A culpa é dele. A culpa não é da escola. Conseguiu entender, Adriana? Mentora. Ela conseguiu entender. Sim. Ele falava tanto isso. Sim. Ele falava tanto que ela... Mesma acreditou, né? Sim. Ela mesma está acreditando que ela foi culpada por ter vindo de estudar. Se ela tivesse ouvido o que ele falava, talvez ela não teria acontecido isso com ela. Ela estaria viva. Sim. Mas isso não é verdade. Sim, não é verdade. Ele iria tirar sua vinda de outro lugar. Não é por causa de lugar. Não é por causa de roupa. Sim, mentora. Ela está mais calma agora. Sim, mentora. Eu estou calma também. Sim, estou calma. Não, mas estou me exaltando. Estou calma. Agora eu televiabrão. Está bom. Está bom, mentora. Eu entendi. Entendi. Então vamos. Adriana, você lembra da sua família? Da sua mãe, do seu pai? Eles moram todos aqui ainda? Sim, estão todos bem. Quem pediu a investigação foi a dona. A dona aqui dessa escola, que não consegue alugar, não consegue vender. Ela disse que não deixa. Por que você não deixa, Adriana? Não quer sair daqui. Isso aqui não está do jeito, né? Isso aqui mudou muito. Isso aqui mudou muito. Não está do jeito quando você deixou. Adriana, você gostaria de pedir perdão para alguém? Sim, para quem é que você gostaria de pedir perdão? Para a dona do lugar. Para a tia. Sim, eu só ia pedir perdão para a tia. Ela também era professora. E você perdoa ele, Adriana, por ter feito isso contigo? O perdão é importante para o encaminhamento? Sim, perdoa. Sim, perdoa. Então está calma. Nós viemos para te encaminhar para a luz. Você aceita ser encaminhada, Adriana? Sim? Quero muito, ela diz ela. É isso, Adriana? Você quer muito ser encaminhada para a luz? Sim, Adriana, você quer ser? Sim. Sim. Sim? Deixar esse lugar? Sim. Ela vai para o tratamento, mentor? Não. Sim? Sim. Sim. Podia acender dela? Tá. Então, Adriana, você acompanha, siga o mentor, ele vai te guiar. É o caminho da luz. Deixe esse lugar. Sim. Não está esquecendo. Então nós vamos desligar aqui e vamos fazer um encaminhamento, tá bom, né, então? Sim. Sim. Sim, podemos desligar. Vamos orar, vamos encaminhar nossa irmã, para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz, para que ela deixe esse lugar. É um espírito que está bem conformado, né, com o que aconteceu, uma jovem que tinha tanto, né, para seguir sua vida, sua profissão, tinha tantos sonhos, tudo interrompido, pelo feminicídio, por um homem que não aceitava que ela tivesse a vida própria dela, né? Vamos orar por ela e vamos orar para todos os espíritos dessas mulheres que passaram por essa mesma situação. E nós sabemos que sou muito, tanto no Brasil como no mundo. Oramos. Letra anya luta, nossa Belgium Pobreia, nossa Pobreia, nossa Pobreia, nossa Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos céus de Jesus. Quanta luz, quando em luz...